Bom, gente, o Pérola Responde de hoje foi a pedido. Dois dos meus quatro seguidores pediram pra eu falar sobre o assunto checadora. Checadora, pra quem não sabe, são as talibãs que a empresa contrata pra ficar de olho no nosso serviço de bordo, pra ver se a gente tá fazendo tudo no padrão. Nesse último voo mesmo, eu tava lá no meu carrinho fazendo meu serviço, a checadora vira pra mim e fala assim, Pérola, seu tupete não tá padrão? Dá pra você passar o batonzinho pra gente que não tá padrão? Deixa eu ver suas unhas. Ah, não tá padrão. Eu falei pra ela, ah, inferno, eu tenho cara de queijo minas pra ser padrão? Quando não é isso, é aquele inferno daquela prova que a gente tem, que é chamado cheque de competência. Cheque de competência é uma prova oral que a gente passa 40 minutos falando do nariz à cauda do avião, tudo sob avião, até do parafuso. São 20 anos fazendo a prova. Eu não aguento mais, gente. Nesse último cheque mesmo, ela perguntou assim, Comissária Pérola, quantos metros tem a corda da janela da cabine de comando chamada escape rope? Eu falei, metro suficiente pra poder te enforcar, inferno. Aí ela perguntou, Comissária Pérola, qual o primeiro sinal de despressurização da aeronave? Eu falei, o primeiro sinal é o cheiro, querida, principalmente quando os gotos soltam a primeira bufa. E a terceira pergunta, Comissária Pérola, quais são os três sinais que a gente escuta quando o avião está pegando fogo? Primeiro sinal, ai, Jesus. Segundo sinal, fodeu. Terceiro sinal, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o último sinal, gente, é um silêncio mórbido. Por sinal, eu tô aqui pensando. Será que tem alguma checadora que tá escutando esse vídeo? Ai, gente, olha só, eu amo vocês, checadora. Eu não tô aqui reclamando, não. Que meu sonho é ser checadora, mas a culpa desse Pérola responde. Não fui eu que inventei esse tema hoje, gente. É a culpa de quem? De Glauciane, minha. Que Glauciane não vale nada. E o pior não é isso, gente. Cuidado, meninas. Porque Glauciane é macumbeira. Ela é dada a fazer esse tipo de rituais primitivos. Então, depois vocês não sabem que o cabelo de vocês cai, porque vocês quebam a perna, porque vocês são paradas na loura da alfândega, viu? Cuidado, hein, meninas? Gente, coraçãozinho pra minhas amigas checadoras. E, ó, eu vou me candidatar, porque meu sonho é ser checadora, viu? Um beijo pra vocês, menina. Bons voos, tá?